Olá, aqui é Regina Fucuhara e a gente está de novo aqui com o meu canal Regina Fucuhara e Sabores do Mato. E hoje eu estou fazendo um segundo vídeo sobre o araçá, o araçá no geral, mas eu estou aqui com a minha plantinha, o araçá roxo, que eu já mostrei na semana passada. E aí assim, aqui dá para ver que o tronco dessa minha planta é mais assim marrom e ele não está com um tronco liso. Essa espécie aqui é o Psydium miltoides, araçá una, araçá roxo, araçá preto também, depende do lugar, às vezes varia o nome. E tem essa folha lisa e é uma planta, todos esses araçás desse gênero Psydium e também algumas goiabas, que também é Psydium, tem potenciais anti-inflamatórios. Tem alguns estudos falando que é antibacteriano, anti-inflamatório, super antioxidante e essa minha preta, então, que tem essa cor mais escura, as cores escuras, vermelhas ou amarelas, elas têm antocianinas, né? Então, é bem antioxidante e ajuda a prevenir várias doenças, problemas cardíacos, melhora a nossa regeneração celular, né? Então, são plantas, é sempre importante a gente consumir essas frutas. Então, esse meu araçá, né? Eu tô mostrando de novo, porque pra ver melhor o tronco, que eu mostrei da outra vez, né? Então, tem essa folha lisa aqui no caso e aí eu vou mostrar aqui a frutinha de novo, né? Que agora mais algumas aqui amadureceram e a frutinha verde. Então, dá pra ver que ela é bem pequenininha aqui, né? Quando tá verde, aí depois ela cresce um pouquinho, amadurece e continua meio pequena. E eu tô com uma outra aqui, eu acho que essa muda aqui é um araçá vermelho, né? E talvez como ainda é uma planta nova, tá com a folha assim, bem grande, mas a gente vê também que é a folha assim, meio durinha, lisa, né? É bem diferente da goiaba, né? Que a goiabeira tem as folhas com as nervuras assim bem, a gente consegue ver bem, né? Essa daqui, ela tem as nervuras, mas quase não dá pra enxergar. Então, tem essa folhinha aqui, esse formato de folha, né? Os araçás. E aí tem aqui no livro de frutas no Brasil, né? Do Harry Lorenzi, da editora Plantarum. Então, aqui tem, ele mostra alguns araçás, né? Então, tem o amarelo, né? O araçá comum e tem esse outro aqui, vermelho, que eu tenho visto mais frequentemente. Assim, até no Jaraguá, ali, saindo da estação Vila Clarice, de trem, né? Na estação de trem, saindo assim, aí, quase na praça, assim, que tem na saída, assim, naquela avenida tem um araçá vermelho. Então, dentro é branquinho e tal. E o sabor, assim, é docinho, gostoso, né? E aí, aqui no livro, o Lorenzi fala que tem um doce chamado araçá azada, alguma coisa assim, né? Eu nunca ouvi, mas a minha família vem da cidade que se chama Araçatuba, é porque tuba é muito, né? A gente aprende até na escola que era muito araçá, um lugar que tinha muito araçá, né? Araçatuba. Só que, assim, que eu me lembro, acho que eu vi um pezinho só na minha vida, lá em Araçatuba, né? Que tinha ali na rodoviária, um araçá ainda pequenininho, que parece que nunca crescia, porque o que eu me lembro a vida toda estava daquele tamanho. Então, eu até achava que araçá era um arbusto, assim. E já tinha até visto a frutinha, sabia que era, tipo, uma goiabinha, assim. Eu nunca tinha comido, né? Até eu vi aqui pra São Paulo. E aí, um dia eu fui visitar a minha irmã, lá em Sorocaba. E tinha o araçá verdinho, né? E esse vermelho, que eu acho que é esse que a minha irmã me deu essa muda, né? E minha irmã Márcia, lá de Sorocaba. E aí, cresceu aqui, tá no vaso também, né? Então, eu tô com esses dois araçás aqui. E eu vou... Eu tô com a frutinha. Aí, eu vou mostrar aqui como que é dentro, né? Que ficou faltando no último vídeo. Por isso que eu falei, vou fazer de novo, né? Então, aí a gente tem a frutinha aqui. É bem escurinho dentro, né? A gente vê que tem essa coloração arrocheada, assim. E tem uma big de uma sementona aqui. Esse daqui pode ser que tenha três sementes. A semente, né? Não sei se dá pra enxergar. Essa fruta, eu tô achando que tá mais azeda do que eu consumi da outra vez. Tá bem mais ácida. Ela não tá docinha, não. Das outras vezes que eu comi, tava bem docinha. Então, tá aqui. A frutinha, né? Que é assim, pequenininha. Pra vocês verem, né? Como é que é esse araçá. E ficou faltando no outro vídeo, né? Falei, nem deu tempo de mostrar, né? E estourou o tempo ali. Que eu acho legal pra fazer um vídeo. Então, era isso. Que eu queria mostrar, né? Um pouquinho mais a minha planta como que era. E não deu tempo. Então, quem gostou do vídeo, dá um like. Se inscreva no meu canal. E sempre eu tô postando aqui sobre alguma punk. Então, é isso. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.